Os filmes de videogame em geral tem uma reputação muito inferior à dos games. E não é à toa, orçamento baixo, personagem e histórias fora do contexto original dos games. Tudo isso contribui para uma adaptação medíocre e a maioria dos filmes deixa a desejar. Os 7 filmes aqui demonstram uma adaptação horrível dos games, fazendo pouco caso com os fãs. Eu sou o Fernando Rodrigo e você está no canal Mega Gameplay. Ok, então vamos começar com Mortal Kombat. Com certeza é um bom jogo, mas os filmes são horríveis, tanto do ano de 95 como de 97. Apesar de todo o esforço para a época e toda a arte marcial envolvida no filme, Mortal Kombat ainda é um péssimo filme. O filme é uma bagunça entediante e de baixo orçamento. É sério, a coisa toda é uma bagunça de nível master. É incrível como um filme desses teve permissão para sair nos cinemas. Max Payne nos games foi um sucesso total. Eu lembro de ter conhecido esse game na casa de um amigo meu e achava os gráficos incríveis. As simulações do combate do jogo no filme é desapontante. É apenas um efeito de câmera lenta. Horrível. Esse filme de Max Payne está longe de ser um bom filme, pois parece outro filme qualquer do que a adaptação do jogo. Como transformar um dos maiores games da história em um filme horrível? Venham, eu vou mostrar a vocês. Primeiro, pegue um dos maiores vilões da história dos games e transforme ele nisto. Agora, pegue um dos mais importantes personagens dos games e... Ahn... Transforme nisto. Bem, se você tiver tempo e uma graninha sobrando, você pode investir um pouco mais. Pronto, esta é a receita perfeita para um péssimo filme. Ver este filme? Apenas por diversão. O game Doom ajudou a trazer os jogadores para uma experiência em primeira pessoa em jogos nos anos de 1990. Em 2005, ganhou uma adaptação para os cinemas nada legal. Estrelado por The Rock, o filme não inclui nenhuma das coisas boas que fizeram o game um sucesso. O game é mais nada do que uma perseguição de monstros bem mal feito no planeta Marte. A única parte legal é uma cena perto do final do filme, onde o ponto de vista muda para a primeira pessoa. Serve como desculpa para o péssimo filme. Tchau, olhou para alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? E pra você que gosta de navegar no site... Foi mal, galera. Tremendo sucesso nos acardes. Street Fight 2 foi uma fonte de dinheiro absurda. Então, como ganhar mais dinheiro com o game? Simples, bora fazer um filme. É, a ideia foi ótima, mas a execução foi péssima. Ao invés de darem uniformes, deram fantasias horríveis para os personagens. Ken e Ryu são apenas figurantes no filme. Tudo isso torna o filme de Street Fight muito ruim. Na verdade, dá pra até assistir. Mas se você for fã do jogo, você vai perceber a crueldade que fizeram nesse filme. Meu, como eu amava esse jogo. Dos jogos de luta, Double Dragon com certeza é um dos meus favoritos. E foi a segunda adaptação de um game para os cinemas. O primeiro foi Super Mario Bros. De um game de luta para uma comédia horrivelmente cafona. O filme nem sequer chega perto de mostrar a grandeza do jogo. Um dos melhores games do Playstation 1, o filme The Alone in the Dark é muito chato, mal representa o game. É cansativo e difícil de assistir. A história do filme tem até a ver com o game, mas não vale o esforço para ver. Bem pessoal, chegamos ao fim da lista com os 7 piores filmes baseados em videogames. Espero que tenham gostado do vídeo, porque a lista de filmes foi tensa. Muito obrigado por assistirem, sua presença aqui é muito gratificante. Vocês são demais. Mostrem esse vídeo para aquele amigo que curte games e filmes e peça a opinião dele sobre esses filmes. E você, o que achou? Deixe no comentário sua opinião e o tema para o próximo vídeo. Até a próxima!